Oi gente, olha que prazer que eu estou tendo de conhecer e falar com uma das vozes mais lindas desse nosso Brasil Marquinhos Moura Tudo bem, amor? Enfim, né? Enfim, fazemos, né? Enfim, conseguimos Obrigado pelo elogio, querida Estivemos juntos no aniversário de 70 anos de Maria Alcina E aí você me prometeu que gravaria alguma coisinha para o Vale do Paraíba São José dos Campos Conheço demais São José dos Campos Aliás, São José dos Campos é terra de grandes músicos Senhor J. Moraes encabeça essa lista aí de grandes músicos E eu tenho amigos maravilhosos lá Bacana, Marquinhos Amo São José dos Campos Marquinhos, vou te falar contigo Projeto novo seu, alguma coisa de novidades, está pra sair, está no forno Bom, você sabe que semanalmente eu faço show no Bar do Nelson Isso, lá com a Lilia, né? Da Lilia Gonçalves, né? Então, quatro dias na semana eu estou lá no Bar do Nelson Ao teatro eu vou voltar em agosto Agosto até então, coisinhas novas pra nós aí É, nós fizemos uma temporada no ano passado Que foi muito boa e a gente está voltando em agosto A gente tem que esperar um pouco, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser tudo, né amor? Lala falou Ah, eu lembro dele Meu mel não diz Eu falei, pois é, Lala A gente não vai esquecer nunca desse mel Vai ficar pra sempre na nossa boca, né? Ainda bem que é mel, né? É verdade Quais são os dias que você está na Lilia? Terça, quinta, sexta e sábado Hoje eu vou, inclusive Gente, olha, vamos montar um grupo aí Vamos lá assistir o Marquinhos Prestigiar essa voz Quando surgiu, gente, deu o que falar Deu o que falar, olha Foi Elis, foi Cláudia Foi um bando de cantoras Que chegaram a comentar E foi até equiparar um pouquinho Seu time de voz, né? É, no início da minha carreira Sempre tive muita influência da Elis Que é a minha monja Até hoje Mas, graças a Deus, passou Mas a coisa fica, né? Mas, olha, vai ser um prazer receber vocês Lá no Bar do Nelson Todos são muito bem-vindos E se vocês forem lá, falem comigo, por favor, né? Com certeza Vou agitar um grupo Para nós estarmos vindo lá Agora é uma outra gente Um outro cantor Umas outras cantoras na nossa sociedade Mas vamos preservar o que nós temos Na nossa época Que está aqui vozes maravilhosas Claro, eu também acho Gente, na verdade Na verdade Faz parte da nossa história Da nossa cultura, né? E se eu olhar bem, meu amigo Está difícil, viu? Abafa Eles chegaram onde estão? Chegaram por causa de nós Que estamos aqui Que estamos antes, né? É, antes, claro Essa liberdade toda, meu amor Não é à toa, não Quem levou na cara Fomos nós E principalmente vocês Então, olha Eu vou encerrando aqui Com essa graça Que é o Marquinho Com esse carinho Que estou recebendo Ao lado de Lala Gente, olha Vamos prestigiar Vamos montar um grupo aí no Vale E vamos trazer No Bar do Nelson Sob comando de Lilian Lilian Gonçalves Um beijo para todos Um beijo São José dos Campos Beijo, beijo Parabéns Parabéns, Lilian Pelo esforço que você tem